Queria começar por saudar o PCP pelo agendamento deste debate sobre medidas imediatas de apoio aos setores agrícola e pecuário para combate aos efeitos da seca. É um debate que é perfeitamente oportuno, perfeitamente tempestivo e ao qual o livro pretende acrescentar também o seu contributo num debate que é sobre apoios imediatos, tentando fazê-lo um pouco mais prolongado no tempo. Temos que criar rotinas, hábitos institucionais nas nossas instituições, Assembleia da República como Governo, para quando estamos a responder de urgência a uma crise, estarmos a prevenir as crises futuras que já adivinhamos. É nesse sentido que o LIVRE vem propor a criação de um Plano Nacional de Apoio à Agricultura de Precisão. Uma agricultura que é mais sustentável, que utiliza menos recursos para obter mais rendimento e que tenta, tanto quanto possível, escapar à armadilha dos retornos decrescentes, por exemplo, na utilização de fertilizantes. Os mesmos fertilizantes utilizados à mesma taxa, nos mesmos terrenos, sempre da mesma forma, dão retornos cada vez mais decrescentes. Como é que se pode quebrar este ciclo e iniciar um ciclo virtuoso de mais rendimento, mais qualidade e subida na escala de valor para a nossa agricultura? Por um lado, com transferência de conhecimento por parte das instituições que recolhem dados, por parte da academia, passar esses dados às explorações agrícolas, nomeadamente às pequenas e médias, às familiares que estão ali sempre abaixo da linha de água da sustentabilidade, e com esse apoio técnico explicado, também reutilizado depois pela academia para adaptar práticas, nós podemos ajudá-las a ser cada vez mais sustentáveis. A economia do conhecimento, quando falamos dela, nós não estamos só a falar de pessoas sentadas atrás de computadores. É na agricultura, e em particular na agricultura de precisão, em que alguns Estados-membros já apostam muito, que nós podemos encontrar a forma da agricultura, da economia do conhecimento, se adaptar também ao nosso terreno, a cada metro cúbico dele, à superfície, e lá onde as raízes das plantas se enterram. Mas a economia do conhecimento também deve ser ela própria uma economia circular. Não nos esqueçamos que os nossos agricultores, geração após geração, conhecem bem o seu território, conhecem bem algumas culturas que agora são de valor acrescentado, embora possam não saber em que mercados aquelas são de valor acrescentado, e, portanto, um Plano Nacional de Agricultura de Precisão, tal como o propomos aqui, não se trata apenas de passar dados em bruto da academia e das instituições científicas para os agricultores, trata-se também de conhecer no terreno, falar com os agricultores e trazer o seu conhecimento adquirido para posterior reutilização. Esperemos então que este debate produza, como é adequado dizer, frutos. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto